Campeonato Mineiro na capital mundial do voo livre, um pouso triste para o adversário dessa segunda-feira do Democrata. Você entendeu aí que se chama Pouso Alegre? A Pantera venceu por 1 a 0. Eu gostei dessa equipe do Pouso Alegre. Balança os lances na reportagem dele, Roberto Tomás. Imagens de Flávio Mota, balança. Se depender do bom humor da torcida, o Democrata vence de goleada a equipe do Pouso Alegre. A família do jogador Luan que o diga, quer ver o time afiar as garras para arrancar os três pontos dentro de casa. Aquela expectativa que ele vai fazer um gol hoje e nós vamos ganhar de 2 a 0. Trocar a praia para ver meu filho jogar e o Democrata também ganhar, né? É muito importante o filho da gente estar no time e o time está bem na tabela, né? Antes do início da partida, fomos saber quem acerta o placar do jogo. 3 a 0, Democrata, 3 a 0. Placar gordo. Placar bom, vai dar bom. O time está bem organizadinho. Com certeza vai ser fácil e vamos sair daqui vitoriosos. Qual o placar? 2 a 0. O placar de hoje é 1 a 0 para o Democrata. Expectativa enorme, coração batendo forte e pronto para assistir o jogo. Jogo duro, mas vai ser 2 a 0. 2 a 0, tem um placar legal. Tá bom, mas é jogo duro. Vai ser firme. Os números não mentem. Na matemática, a retrospectiva é toda favorável à equipe do Democrata. Nos últimos três jogos, foram três vitórias da Pantera, aqui no estádio José Mamundiabas. O bloco do torcedor viu da arquibancada um time destemido no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Nael cobrou falta e aprontou um carnaval na meta do goleiro Cairo. A bola achou, na medida, a cabeça de Gabriel Marques, o GB, que tirou do goleiro e guardou no cantinho. Repare nessa jogada aos 23 minutos. Gabriel Porquinho roubou a bola no meio campo e deixou a zaga para trás e finalizou em cima de Cairo. No final do primeiro tempo, a Pantera, nesse lance de jogada ensaiada, viu Gabriel Vieira cobrar a falta na procura do capitão Rony. E quase sai o segundo gol do Democrata aos 58 minutos. A pressão democratense, marcando a saída de bola, continuou no segundo tempo. O pouso alegre chegava, mas sem oferecer perigo para o goleiro Glycon. O treinador PC Chardon fez alterações e colocou em campo o camisa 26, Luan, na posição de Nael, para delírio da família dele na arquibancada. Eu tenho minha mãe, meu pai, minha namorada, meu tio, minha tia, está tudo aí, né? Estão os amigos também, fico feliz demais de estar aqui, eles estão vindo assistir eu aqui, né? Coração bate mais forte? Bem mais forte, coração bate forte, emocionante. Mas foi de Nestor o último lance de perigo da Pantera. Aos 49 minutos da etapa final, ele recebeu a jogada aérea que levantou o torcedor no José Mamundi Abbas. Final de jogo, Democrata 1, Pouso Alegre 0. Fizemos um jogo muito tático hoje, a equipe deles é muito qualificada, difícil demais ganhar deles. Mas na proposta de jogo nossa no primeiro tempo deu muito certo, encaixamos. A bola parada é nossa, a gente treina muito, aumentamos tanto com o Luiz quanto com o Mendonça, a nossa estatura, o time deles é muito alto. E aí nós sabíamos que se fizéssemos um gol, eles teriam que sair. E acredite, quem acertou o placar foi a amiga pé quente que veio com a família de quem? Do Luan. É isso aí, o Luan está aí para arrasar, né? Ajudou muito no segundo tempo e eu acertei o placar, né? 1x0. Claro, estamos aí para o próximo jogo. E o zagueiro artilheiro? O pai dele também quase acertou o placar. Falou que ficaria 2x0 para o Democrata. Ele veio do Rio aí para poder assistir o jogo aí, passar um tempo comigo, aproveitar aí esses jogos que montei em casa, né? Do Copa do Brasil também, da semana que vem, outro do Atlético. Aí ele veio aí prestigiar e hoje, felizmente, pude fazer um gol aí, presentear ele aí com esse gol. Coincidências à parte, o Democrata assumiu a liderança do Grupo C com 9 pontos, à frente de Cruzeiro e Tombense com 8 pontos cada. O Democrata hoje não é líder à toa na chave dele, o trabalho vem sendo feito. Parabéns para esse grupo de jogadores que entendeu o que a gente quer fazer. É um jogo de cada vez. Não tem como vocês falarem, ah, o Democrata joga assim. Não, a gente joga de várias formas. Por quê? Porque a gente tem um grupo que está rodando. Todo mundo que está aí só não trocou o goleiro ainda. O resto, todo mundo já entrou em campo. A gente está muito feliz. E viva a Pantera, né? Coloca aí, ô Gabigol, o som da Pantera para a gente aí, ué. É, ué. Não gostei do segundo tempo, sinceramente não gostei. Mas o primeiro tempo aí, o gol saiu rápido, né? Ajuda demais, né? Ah, muito bom. E gol de cabeça. Viu lá, Lamone? Ó, protocolo, bola quica no chão. É, certinho, fi. E quanto saiu aquele gol no comecinho, Gabigol? Detalhe, hein, Jairão. O gol saiu 4 minutos e meio. Sabe quanto tempo o Vá demorou para validar o gol, Lamone? 5 minutos e 10 segundos. 5 minutos e 10 segundos. Aí esfria o time, né? Ó, professor. Traça essa linha logo, libera o gol e a Pantera ia para cima e ia fazer o segundo. Oxi! É o segundo tempo, não gostei não. Aí faltou perna, fechou o time todo, a casinha. Mas o que vale aí são os três pontos da liderança, não é? Ó o gol de novo aí, ó. Ó o gol de novo aí, ó. Cruzamento. Ó o protocolo. Ó o cabeceio. Ah, pega não, pai. E viva a Pantera. E tinha, olha, o público estava com bastante pessoas. Considerando aí a turma que viajou, né? É, o Braguinha estava lá, né, Braguinha, com as meninas. Maria, Eloá. É, estava o Arthur, estava lá também. Reencontrei amigos lá. A turma que eu pergunto para vocês lá, ó. Cadê o Jairão? Hã? Aí eu vi o Panterão passando, olha lá. O Jairão está vestido de Panterão. Mas não é o Jairão, né? É, vamos no próximo, viu, Jairão? Pô, o próximo é o do Galo, hein? Não, o próximo é a Copa do Brasil. Tem o jogo do Mineiro e da Copa do Brasil. É. Aí, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é legal demais, né, ver o VAR, né? O VAR interrompendo o jogo. Quebrou o jogo todo. O VAR acabou com o futebol. Diga não, o VAR! VIVA PANTERA, LÍDER! Tá achando o quê? Terceira vaga seria da Pantera hoje, fi. Atlético América, terceira força de Minas. Desculpa aí, viu, mau jeito. Hein? É, o Jair está falando assim, se o Cruzeiro passar como segundo, eles vão para a semifinal, né? Aí tem que ver o regulamento. Mas eu acho que está mais distante para o Cruzeiro, Jairão. Está distante para o Cruzeiro. Eu acho. Eu acho que o Cruzeiro é o Cruzeiro, Jairão.